Olhando pro céu, tu pode mudar Você está onde quer que eu vá, não importa a hora que for Você é assim, eu te quero só pra mim Seu sorriso é a minha razão, quero a sua condição E agora diz que você quer mais do que me satisfaz Você sempre gostou e amou, então vem me tira do chão Sem explicação, é a minha perdição Sua condição Você é meu céu, eu sou seu mar Eu te quero até o mundo acabar, não importa onde estou Você é assim, foi feita só pra mim Seu sorriso é a minha razão, quero a sua perdição E agora diz que você quer mais do que me satisfaz Você sempre gostou e amou, então vem me tira do chão Sem explicação, é a minha perdição Sua condição Minha perdição E agora diz que você quer mais do que me satisfaz Você quer mais do que me satisfaz Você sempre gostou e amou, então vem me tira do chão Sem explicação, é a minha perdição Sua condição E agora diz que você quer mais do que me satisfaz E agora diz que você quer mais do que me satisfaz Você sempre gostou e amou, então vem me tira do chão Sem explicação, é a minha perdição Sua condição Minha perdição Minha perdição